Mais informações pra você que é nosso telespectador, que tá acompanhando o nosso programa agora, o que é que eu tenho mais aí pessoal? Vamos lá, 6h42, a polícia militar prendeu um homem que fez a apreensão de arma de fogo no sábado na comunidade laranjeira na capital. Abne Caetano conta os detalhes. Militares lotados no batalhão de trânsito acabaram efetuando a prisão de um homem e a apreensão de uma arma de fogo. E nós vamos saber mais detalhes a respeito desta ação com o aspirante Davi. Aspirante, onde é que foi essa blitz de rotina? Pronto, em mais uma abordagem realizada pelo BPTRAN, num bairro do José Américo, na comunidade dos Laranjeiras, foi verificado e avistado um SW4 branca, no qual foi procedido toda a revista e busca pessoal, tanto do indivíduo como do interior do veículo. E assim foi encontrado uma pistola TS-9 Taurus, municiada, alimentada e carregada, com 7 munições. A partir disso, o indivíduo foi conduzido para a delegacia para os procedimentos legais cabíveis. Por falar em procedimentos, o carro é quente ou frio? O carro está regularizado, tudo dentro das normas. No entanto, como o indivíduo não tem um porte legal de arma, ele foi conduzido para a delegacia. Ele falou alguma coisa em relação à arma? Se era para se defender, o que é que ele falou? Negativo, ele não falou nada. Tá ok. Agradecer ao aspirante Davi, do BPTRAN, pelas informações. Portanto, esta pistola aí foi apreendida e o homem encontra-se à disposição da justiça. Com imagens de Aron Lavor, Abni Caetano, para a TV Arapuambande. Obrigado, Abni Caetano. Obrigado, Abni Caetano, pela tua informação. 6h44 agora. Eu pago o intervalo comercial e volto já. Não sai daí. Tribuna Livre.